Se não passar, mano, eu vou de branca no meio. Ah, Bico, você fez a pior escolha do teu planeta Terra, planeta mundo, mano. Entra na minha casa, mano. Entra na minha vida. Ah, mano, eu não acredito. Vai aqui mesmo, nossa, não vai nem cair, mano. Fala, seus papaficha! Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas da noite, beleza, mano? Galera, antes de começar o vídeo, cara, eu quero fazer um pedido especial aqui pra vocês, mano. Se você assiste todos os vídeos aqui do canal, mano, apoia o canal. É R$1,99 por mês, seja membro, mano, beleza? Se todos vocês que assistem, manda R$1.500 visualizações por aí. Se R$500 pessoas se tornar membro, mano, vai me ajudar demais, tá bom? R$1,99 por mês, vocês vão ter selo personalizado do lado do nome de vocês e vão ter emoji personalizado na hora de comentar aqui, tá bom? Então, apoia o canal, mano, R$1,99, velho. Motiva aí, mano, me motiva a gravar vídeo, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, fechou? Cadastra o cartão de crédito, mano, e já era, você não precisa se incomodar mais, fechou? Então, bora, mano, vamos ver aqui essa cartinha, essa bagaça. Vai vir aqui três novas mesas, certo? E agora sim, vai ter pelo menos um anel novo, né? Só que, galera, teve um evento aí que veio três mesas e veio um anel só, mano. Você jogava mesa de cem fichas, cem mil fichas e cinco milhões. Na de cinco milhões você ganhava o anel, né, mano? Então, assim, eu não sei se vai ser um anel para as três mesas ou se cada mesa vai ter um anel diferente. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem, fechou? Eu acho que vai ser só um anel mesmo, né, mano? Então, quinta-feira vai abrir esse novo evento. Vamos ver como que vai funcionar, certo? Provavelmente vai ter um videozinho sexta-feira jogando esse evento aí, o Pansky lá, certo? Tomara, mano, que venha mais tacos FUS por missões. Já pensou? Se fosse aquelas missões que você consegue deixar o taco no nível máximo, eu ia querer, mano. Se liga, galera, estou no poder de coleção 91 nessa continha aqui e eu, graças a Deus, eu quase não gastei muito, mano. Cara, essa bagaça aqui sempre fica errada. Galera, aproveitando que o Hachixa aqui está jogando, mano, se você quiser comprar ficha, nota, anel do jogo, o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Só chamar, mano, certo? Vocês vão falar diretamente comigo. E outra coisa, mano, Berlin Plates, galera, não está dando para jogar, mano. Não tem como. Eu joguei, acho que, 3, 4 partidas em Berlim, mano. 3, 4 Hach, entendeu? Todas as partidas foram Hach. Agora, Mumbai Mahalis, eu não estou pegando Hach. Mumbai tem hora. Mumbai, eu percebi que durante o dia, mano, você... De cada 20 partidas, você pega um Hach. Agora, se você jogar a partir das 10 da noite, mano, 10 partidas vai ser 5 Hach, entendeu? Então, Mumbai Mahalis tem hora. Agora, Berlin, qualquer hora que você entrar, você vai pegar Hach, entendeu? Eu estava até com medo que a minha conta estivesse no servidor Chits, mano. Mas não é, né? Porque, geralmente, quando a conta está no servidor de Hach, todas as partidas, em qualquer mesa, você vai pegar Hach. E, no caso, não é esse caso, né, mano? Porque a minha continha não está pegando Hach em todas as partidas, né? Só em Berlin Plates. Deixa aqui nos comentários se a tua conta está pegando muito Hach, mano. Porque, assim, tem conta que não está pegando muito Hach. Me digam o segredo, por favor, mano. A branca podia bater ali. Nossa, o cara jogou bem na manhazinha do gato. Falam assim, ah, mano, se você tem que perder 10 partidas em Bangkok, em Seoul, não sei na onde, mano. Ou dar aquela tacadinha fraca, mano. Não caia nessa, galera. Não existe isso, mano. Porque eu já fiz isso. Fiz umas três vezes essa bagaça aí. E funciona assim. Você, vamos supor, você perde 10 partidas em Bangkok. Você joga em Berlin, as 5 primeiras não é Hach. Tá ligado? Aí, depois, vem um Hach atrás do outro. Ou seja, não compensa, mano. Não compensa você ficar fazendo isso. Você vai perder um tempão à toa. Então, procura uma mesa... Pô, mano, mas eu estou zicado hoje, hein? Procura uma mesa que você não está pegando Hach. Seja em Roma, Bangkok ou Xangai, sei lá, mano. Ache uma mesa aí que você não está pegando Hach e brinca só nessa mesa, tá bom? Porque, se não, se você ficar perdendo partida para poder jogar em Berlim, para poder... Mano, você vai se estressar, velho. Faz isso, mano. Ou, se tiver um outro segredo, você deixa aqui nos comentários para nós, tá bom? Porque até eu quero saber. Eu quero pontuar, mano, na liga. Quero pontuar no clube. Mas só que está difícil. Vou ter que começar a pontuar em Mumbai, né? Mumbai, pelo menos, não está pegando Hach. Eu estava com o seguinte... O seguinte raciocínio, mano. Eu vou subir a minha conta de nível, tá ligado? Quanto mais alto o nível, menos Hach eu vou pegar. Mas, não é bem assim. A minha continha aqui estava nível 615. Está nível 624 agora. E, mano, parece que quanto mais nível eu subo, mais Hach eu pego. Eu não estou entendendo. E o pior que é Hach, tipo, nível 90, nível 80. Tipo, só Hach nível assim, entendeu? Teoricamente, era para pegar menos, né? Como o nível está mais alto. Mas está complicado, né, galera? Mumbai, Mahalis está mais SUS e Burning Plate está complicado. Não encosta. Nossa, mano. Esse cara é cagudo, velho. Olha, galera. Eu estou com um azar hoje. Eu já vi que eu estou com um azar, mano. A primeira eu não comecei, certo? A segunda, o cara começou e fechou. Olha, mano. Mumbai, Mahalis também é complicado, né? Você não pegou a tacada inicial, esqueça, mano. Ó. Nossa, tudo certo, mano. Tudo certo. Vamos ver o reembolso dessa conta, mano. Eu quero ver o reembolso. Apostei 15 milhões. Tem que voltar pelo menos 2. Ah, mano. Eu fico semi-nervoso, galera. Fico retrospectivo. Ah, Bico. Mas você está dando migué aí, mano. Porque você não quer jogar em Burning Plates. Vamos jogar uma partida em Burning Plates, então. Nós vamos ver qual que é essa bagaça. Ó, voltou 10 milhões. Tá bom. Vamos jogar aqui uma em Berlim. Vamos ver. Mano, torçam para os deuses de 8 bolas. Vou não mandar hack. Ó, nível 231. Quando o cara cai comigo e ele não tem clube, eu já fico com medo, mano. Eu já fico com medo, entendeu? Entendeu? Ó, pá. Aqui, um, dois, três. Beleza. Caiu uma bolinha. Caiu duas. Caiu três. Caiu quatro. Quinze bolinhas. Certo. O jogo das listradas. A bolinha preta vai ter que cair no meio. Entendeu? Aquela tabela que eu adoro. Mano, não existe tabelas que eu não goste mais. Agora eu estou retrospectivo, mano. Agora eu não tenho esse luxo mais. Eu não posso ter esse luxo. De não gostar de fazer tabela no meio. Eu tenho que fazer tabela. Ixi, mano. Não gruda, não. Beleza. Mano, essa bolinha azul aqui passou. Passou o bico game. Então, vamos catar essa daqui. Ó. Só que você feitinho aqui, bem na manhã. Joga suave. A bolinha vai descer. Agora a gente pega essa roxinha aqui. Mano, tá ligado? O jogo tá bom. Mas tem uma coisa que pode ser que... Tá ligado? Do bagaça, do bagulho, mano. Eu vou tentar puxar essa bolinha aqui, ó. Não vai de branca. Por favor. Isso. Também saiu. Só não estragar a minha bolinha, né? Será que essa bolinha marrom passa aqui embaixo, mano? Se pan, não passa, hein? Não vai passar não, bico. Mano, me lasquei, velho. O que é que eu posso aprontar aqui, Jesus? Me ajuda, Jesus. Ó, mano. Vou ter que jogar aqui na manhã. Esse efeito aqui, tá ligado? Eu não quero mexer na preta, ó. Joga na manha. Certo. Agora, mano. Vou ter que pegar essa laranjadinha lá no fundis. Tá ligado? Pra mim poder tentar pegar a marrom, mano. Ai, mano. Para com isso. Assim, galera. Eu até gosto quando o cara faz isso. Quando eu não tô gravando vídeo, né? Porque quando eu tô gravando, mano. Estraga o vídeo, tá ligado? Eu tenho que ficar parando. Mas assim. Quando eu não tô gravando, eu até gosto. Porque os caras deixam. Dá tempo pra gente pensar, entendeu? É isso que eu penso, mano. Os caras acham que tá atrapalhando. Mas na verdade não tá atrapalhando. Pá. Vem mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Nossa. Ficou horrível. Eu bico. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Ah, mano. Eu não acredito. Vai aqui mesmo. Nossa. Não vai nem cair, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Ó. Olha. Nossa, bico. Você é um profissional. Derrubei de três bolinhas. Ah, mano. Se liga, rapaz. Eu falei. Não existe tabela impossível para nós. Ah, velho. Sai daí. Agora você vai ficar guardando oponente. Sabia, mano. Relaxa, galera. Entrou em Berlim. Ganhou uma. Sai correndo, mano. Eu tô falando pra vocês. Acredite em mim. Não entra outra partida aqui. Que o bagulho é louco. Ainda mais que não é eu que começo agora. Nem lascando que eu entro aqui, mano. Suja. Deixa eu abrir uma caixinha dessa daqui. Deixa eu abrir essa daqui de Berlim mesmo. Tá ligado? Mano. Não entre, mano. Você ganhou uma partida em Berlim e não entre mais, ó. Certo. Vamos jogar em Mumbai. Eu tenho que ganhar uma em Mumbai, mano. Entrei. Joguei três partidas. A primeira em Mumbai. O cara começou e fechou. A segunda. Eu não lembro o que aconteceu. E a terceira. Ah, mano. Eu nem lembro de mais nada. Eu só sei que eu ganhei uma. Joguei três partidas e ganhei uma. Beleza? Vamos ver qual que é essa bagaça aqui, mano. A Yubi. A Yubi YouTube. Certo. A Yubi YouTube. Ó. Pã. Se calabã. É. Mumbai Mahalys é complication, né? Se você não pega atacado inicial, você se lasca, mano. Ó. Mas é o que eu falei pra vocês. Aparentemente, esse cara aqui não é pássica lá. Coisa errada, né, mano? Vamos ver qual que é o taco que ele tá usando? Arcanjo. Certo. Aquela bolinha vermelha dele não tá ruim, mas também não tá aquela maravilha. Tá ligado? Aquela parada assim que você diz. Nossa, mano. Que bolinha mais perfeita que tá ali pro cara jogar. Não tá, mano. Não. Mas ele vai buscar agora. Tem a amarelinha e a marrom ali também. A pessoa joga de um jeito que bate na borda, bate na roxa, que bate na vermelha e que vai de branca, mano. Eu ia dar tanta risada. Ó. Bate na borda, bate na roxa, bate na roxa. Isso, boa. Pelo menos ele estragou a bolinha dele. Pra mim tá susse, porque a verde desbloqueia a vermelha ou a marrom desbloqueia a vermelha. Tanto faz. Aí ele vai ter... Mano, esse cara tem que ir de branca. Faz um figas aí, mano. Torce comigo. Você vai de branca, mano. Você vai de branca. Vai, mano. Por favor, vai de branca. Eu sou assim pra me enganar, mano. Não é possível. Isso. Nossa. Ainda quase matou a bolinha dele. Mano, eu tô retrospectivo, galera. Eu não tô conseguindo jogar, velho. Quando eu jogo, eu ganho. Mas o negócio tá sendo jogar. Ou da tacada inicial eu vou de branca. Ou sei lá, mano. Igual aquela dali de Berlim. Mano. Aquela dali eu tinha... Se eu não ganhasse aquela partida ali... Se eu passasse a vez pro cara, eu tava lascado. Entendeu? Aquele cara lá, obviamente, era coisinha errada. Entendeu? Não sabia que você tá jogando, cara. Mano, mas ele era coisa errada, mano. Experiência. Você acha que eu não sei, cara? Ó. Joguei tudo errado aqui, ó. Marquei aqui que não era pra ter marcado aqui, ó. Pã. Esse pã até passa, mas... Ó, passou. Beleza. Então, suave. Catamos a amarelinha aqui. Pã. Ficou lá. Catamos a roxinha. Sousse. Ó. Mano, qual é que é feito aqui? Pã. Não. Não. Qual é que é feito voltando? Que daí eu pego a roxinha mais... Mais suce. Mais na manha. Mais de leves. Tá ligado? Catamos essa daqui agora. Pã. Deixa eu ver. Pã. Você coloca a roxinha aqui? Não, mano. Joga bem na manha, Big Gamer. E pega a marronzinha ou no meio ou lá no canto. Suave. Relaxa, meu brother. Se eu catar ali, vou ficar trancado. Se eu catar lá, vou... Pã. Se eu catar lá. Não. Não vou ficar trancado nada, mano. Joga aqui, ó. Tá na minha cana. Ó. Jogamos aqui. Suave na nave, ó. Pã. De boa na lagoa. Sousse. Mano, não vai passar tabela, galera. Ali embaixo. Eu queria fazer tabela ali embaixo, mas não ia passar, ó. Tá ligado? Tem que jogar aqui mesmo, mano. Mas eu já fiz a tabelinha pra vocês. Tá sousse. Então, quatro partidas. Ganhei duas. Perdi duas. Pá. Sousse. Ganhamos do não sei quem. YouTube aqui. Suave na nave. Vamos jogar mais um em Mumbai. Agora quem começa sou eu, mano. Mumbai Mahalis. Agora quem começa sou eu. E eu vou dar a tacada inicial. Vou derrubar quatro bolinhas. E vou ganhar essa bagaça. Tomara que seja eu que comece mesmo, por favor. Ó. Se liga, mano. Agora. O profissional dos profissionais, ó. Caiu uma bolinha. Caiu. Eu falei que ia derrubar quantas? Quatro, né? Já tá errado por aí. Eu falei que ia derrubar quatro bolinhas. Deu. Olha, véi. Beleza, bico. Se dê por satisfeito, meu irmão. Porque o bagulho tá louco aqui. Você ainda reclama? Ó. Essa laranjadinha. Mano. Se é que eu pegasse lisa, mano. Vamos fazer assim, então. Se eu catar aqui. Vamos lá. Mano. Eu vou catar essa bolinha aqui. Ó. Pá. Sousse. Isso. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque não era bem isso. Que era pra ter fazido, mano. Aqui, galera. Meio que me lasquei. É que eu queria catar a amarela. Entendeu? Só que a amarela não vai passar, mano. Eu vou ter que fazer um telefone aqui, ó. A amarela não passa. Tá vendo? Tem que fazer essa bagaça aqui. Ih. Mesmo que eu acerte essa amarelinha aqui. Beleza. Caiu. Ih. Nossa, bico. Você é um profissional zudo. Ah. Agora fechou, mano. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos catar essa daqui já. Tá ligado? Se livre-se da bolinha aqui. Pá, mano. Joga pra cá. De boa. Agora a gente vai catar aquela marronzinha lá. Suave na nave. Tá ligado? Catamos essa marronzinha aqui. Será que a laranjada passa? Não. Vamos catar essa daqui. Sossegadamente sossegado. Assim, mais ou menos, né? Pode ser feitinho. Eu queria pegar a laranjada no meio. Hum. Não deu. Beleza. É. Ou deu, né, mano. Vai ficar distorcido, galera. Mas eu vou ter que pegar essa laranjadinha aqui no meio, ó. Tá ligado? Pode ser feita que eu vou ficar trancada atrás da azulzinha. Você quer apostar, mano? Olha só. Beleza. Não fiquei. Ah, eu queria fazer tabela nesse cara, velho. Será que passa uma tabela aqui? Se não passar, mano, eu vou de branca no meio. Ah, Bico. Você fez a pior escolha do teu planeta Terra, planeta mundo, mano. Ó. Eu vou de branca no meio, mano. Ó, Nuanza. Nuanza 8. Ó. Hum. É isso, mano. Mumbai Mahal. Joguei 3, 4, 10 partidas. Veio um hack. Vocês viram? Agora em Burning Plates. A primeira que eu entrei já era coisa errada, mano. Galera, esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou estar deixando dois vídeos aqui pra vocês. O vídeo de cima, mano, é o vídeo anterior. Assista pra dar uma moralzinha, beleza? E o vídeo de baixo. Se você quiser aprender a usar os efeitos, mano. Assiste o videozinho de baixo. Fechou? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. Espero que tenham curtido o videozinho. Apoie o canal, hein? Fui, seus babafichas.